Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do que eu costumo gravar aqui no dia a dia com vocês, falando de make, tutorial, resenha, etc e tal. Mas é um vídeo que vocês têm me pedido muito, têm me perguntado muito, principalmente lá no Instagram, quem me acompanha lá no Instagram, e vê as fotinhos que eu vou postando lá no dia a dia. No começo, quando eu tinha Instagram, eu sempre postava fotos mais de rosto e tal, eu postava mais fotos de corpo, quando eu tava em algum evento que eu tirava foto com alguém e postava e tal. E agora eu tô postando umas fotinhos diferentes, que graças a Deus vocês têm gostado muito. E muita gente tem comentado, Sandra, como você emagreceu? Sandra, como você tá magra? Não sei o quê. O que você tá fazendo? Conta o segredo da dieta, etc e tal e blá, blá, blá. Gente, vocês vão me ver mexendo no cabelo muito, porque como eu não tô falando de maquiagem, eu não tenho o que pegar aqui com a mão, eu fico mexendo no cabelo. É a única coisa que eu consigo fazer pra ocupar aqui a minha mão. Então, me desculpem por isso. Vou ficar segurando um pincel pra ver se passa o tique, né? Então, gente, muita gente tem me perguntado, mas eu percebo que muitas pessoas que me seguem por lá não me seguem por aqui e vice-versa, até porque esse assunto não é um tabu. Eu já falei com vocês sobre isso várias vezes aos picados, né? Nunca foi em um vídeo assim específico, sempre falei aos picados, mas então, dessa vez, eu tô gravando um vídeo aqui pra explicar tudo mesmo, pra quem não assistiu os vídeos que eu falei sobre o assunto, assista agora e saiba de tudo que tá acontecendo. Minha vida inteira, eu tive uma briga aí com a balança, digamos assim. Nunca que eu subi na balança que eu estava satisfeita com o meu peso. Isso porque mais da metade da minha vida eu passei dentro do meu peso ideal, tá? É que realmente, há uns 12 anos atrás, quando eu tava na minha faixa dos meus 20 anos, 22 anos, eu tive uma neura, porque eu sempre fui magrinha na minha adolescência. Magrinha que eu quero dizer, eu sempre pesei assim, 56, 57 quilos e tal. Então, eu sempre fui magrinha na minha adolescência. E aí, quando eu tive essa idade aí, nos 23, que eu fui parar lá nos 70 quilos, eu comecei a me achar obesa demais e eu comecei a fazer dieta, uma dieta louca assim, sabe? De não querer mais comer e tal. Resumindo, gente, eu tive um problema de anorexia e bulimia, onde eu fiquei por uns 3 anos, mais ou menos, nessa luta com a balança assim, querendo perder peso por toda a lei. Eu cheguei a 70 quilos e lembrando que pela minha altura, que eu tenho 1,67m de altura, o meu IMC calcula que o meu peso tem que ser entre 51... Tô arredondando, tá, gente? Tem umas merreca aí. Mas o meu IMC diz que eu tenho que pesar de 51 no mínimo e 71 quilos no máximo. Na verdade, eu tenho 1,67 e meio, tá? Então, eu arredondo pra 1,68. Então, eu com 70 quilos, eu ainda tô dentro do meu peso normal, entendeu? Mas não, eu cismei na minha cabeça que eu tinha que emagrecer, que eu tinha que emagrecer e fiquei 3 anos aí nessa doença, porque não tenho outro nome pra dar pra isso, doença de não comer. Eu passava, assim, 2, 3 dias sem comer, sabe? Eu vivia a base de Trident, mas chegava muito chiclete Trident, tomava muito Sprite Zero, ou então aquelas H2O, né? Que eu acho que era um pouco mais fraca aqui, Sprite Zero, e ficava dias e dias sem comer. E nessa brincadeira, eu cheguei a pesar 46 quilos, 46 quilos. Eu era muito magra, só que eu me olhava no espelho e eu me achava gorda, gente. E quando as pessoas me diziam que eu estava magra, eu não acreditava. Eu achava que era mais uma pessoa que falava isso, sabe? Quando a gente tá fazendo dieta, eu falava, ah, tá bom já, né? Não precisa emagrecer mais que isso, não. Eu achava que era isso, entendeu? Só que hoje, quando eu vejo as fotos daquela época, eu realmente me assusto. Eu não sei se eu vou encontrar, sabe, gente? Mas se eu encontrar, eu deixo aqui alguma passando pra vocês, só pra vocês terem uma ideia do estágio que a pessoa chegou aqui. E quando as pessoas começaram a perceber que eu tava doente, e que começaram a me obrigar a comer a força, etc e tal, eu passei a ter bulimia também. O que que eu fazia? Eu comia pro banheiro vomitar, exatamente. Eu fazia isso e fiquei nessa saga, gente. Essa doença, assim, durou uns três anos até eu ir melhorando e tal, e voltando ao meu estado de consciência normal. Isso aconteceu quando eu tava na faculdade, que eu consegui meu primeiro bom emprego, né? Que foi na Federal Concurso, que eu trabalhei lá por sete anos. Então, quando eu passei a me sentir uma pessoa útil, digamos assim, porque, na minha opinião, eu sempre uma pessoa meio depressiva, eu passei a melhorar e nunca mais tive esse problema. Comecei a comer bem e tal, até dei uma engordadinha. E fui engordando, voltei lá pros setenta quilos de novo, aos poucos, tá, gente? Mas aí voltei lá pros meus setenta quilos de novo. E essa média de setenta quilos, que sempre foi o meu limite, entendeu? Sempre foi de lá pra cá a minha média de peso normal. E aí, às vezes, eu engordava, ia lá pros setenta e seis, e fazia um regimin. Por duas vezes eu engordei muito, gente. Uma foi quando eu passei a pesar 84 quilos, né? Que aí eu fiz uma dietinha assim, e isso foi de comer besteira mesmo, na rua, etc e tal. Isso já faz uns oito ou dez anos, mais ou menos, que daí eu fiz dieta mesmo, uma dieta normal, pra poder emagrecer de comidinha, de frutinha, essas que todo mundo faz. Aí voltei pra sessenta e sete quilos, mais ou menos, que foi onde eu permaneci, que foi onde eu conheci meu marido, que foi onde eu me casei, e que foi onde eu engravidei da minha filha Belinha, com sessenta e sete quilos, que é um peso considerado ideal pra mim. Foi o peso que eu fiz minha festa de casamento. Eu vou deixar algumas fotos aí passando pra vocês de quando eu estava com os meus sessenta e sete quilos, que foi o peso que eu mantive aí por um bom tempo. Sempre fui de comer errado, muita porcaria e tal, mas sempre mantive essa média aí de peso. Até que eu engravidei da minha filha Belinha, entendeu? Quando eu engravidei da Belinha, eu pesava isso aí, mais ou menos, uns sessenta e sete quilos. E ganhei o peso normal da gravidez. Na verdade, quando eu engravidei dela, eu cheguei até a emagrecer no começo, porque eu já tenho vídeo falando da minha gravidez, mas não foi uma gravidez fácil. Passei muito mal a minha gravidez inteira, então essa história, assim, é pra outro vídeo, que quem tiver interesse em saber, eu deixo nos cards, ou então aqui na descrição, o vídeo que eu gravei falando sobre esse assunto. Mas no começo da gravidez, eu cheguei a perder uns quilinhos, acho que eu devo ter perdido dois quilos, porque eu passava muito mal e tal. E no final da gravidez, pelo contrário, eu acabei engordando bastante mais do que eu deveria. Isso não por causa de comer, porque eu nunca fui de comer muito, gente. Por mais que eu não comesse bem, que eu gostasse de comer porcaria, chocolate, doce, essas coisas, eu nunca fui de comer, tipo, por exemplo, comer 20 brigadeiros de uma vez, entendeu? Tipo, três brigadeiros sempre me satisfez, um pedaço de bolo sempre me satisfez, dois pedaços de pizza sempre me satisfez, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa que comia normal, mas sempre tive dificuldade de emagrecer. Todas as vezes que eu tentei, né? Digamos assim. No final da minha gravidez, eu acredito que eu acabei engordando muito, porque eu passava tão mal, eu sentia tanta azia, que eu trocava água normal, né? Que é o que a gente deve tomar em bastante quantidade no dia a dia, por refrigerante. Eu tomava Sprite, gente, aquelas de máquina, porque eu trabalhava em restaurante, quando eu tava grávida da Belinha. Então, eu trocava água por refrigerante. Eu tomava o dia inteiro Sprite com limão espremido, que era pra melhorar no meu estômago. E isso me causou tantos problemas, gente. Eu não sei se foi exatamente isso, mas eu botei na minha cabeça que foi isso. Que tanto que depois que a minha filha nasceu, eu nunca mais tomei refrigerante, onde eu mantive essa decisão, assim, até hoje. Nunca mais. Faz quatro anos que eu não tomo refrigerante. Mas isso não é por questão de peso, não é por questão de nada. É porque depois que a minha filha nasceu, eu passei a ter muitos problemas de saúde que eu não tinha antes de engravidar dela, entendeu? Começou com um negócio da artrite, que eu fui descobrindo na gravidez, que eu não conseguia mexer os dedos, que esse meu dedinho aqui começou a entortar, que eu comecei a sentir tudo isso, dores nos pés e muito peso pra mim e tal. E foi aí que eu comecei a descobrir essas doenças. Depois que a Belinha nasceu, gente, tipo assim, quando eu estava com nove meses, quase dez, né? Que eu falo que a Belinha nasceu de dez meses. Como eu disse, história complicada pra outro vídeo. Mas eu fui pra maternidade com a Belinha na barriga, pesando tipo 85 quilos, entendeu? E voltei pra casa com a Belinha nos meus braços, ainda muito inchada, pesando mais ou menos 81 quilos. Mais ou menos isso. Durante o primeiro ano da Belinha, eu sei de datas, porque eu vou associando aqui eventos, né? Que aconteceram. Meu corpo enquanto aconteceram. Então, no primeiro ano da Belinha, eu fui cuidando melhor da minha alimentação. Não vou dizendo pra vocês que eu fiz uma dieta radical, porque eu não fiz. Eu simplesmente parei de comer tanto doce igual eu comia antes. Eu comia muita salada. Comia mais direitinho, sabe? Cozido e tal. E rapidinho eu voltei ao meu peso ideal, gente. Embora eu tenha voltado pra casa com 81 quilos, pra vocês terem uma ideia do aniversário dela de um ano, eu estava pesando novamente 66 quilos, por aí, 66, 65. Tanto que a festinha de um ano dela foi no Brasil. E a minha festa de casamento também. Foi a minha festa de casamento num dia e a festa de aniversário da Belinha no outro dia. Então, a Belinha estava completando um ano e eu estava magrinha, tranquilamente. O meu estado de saúde melhorou bastante, inclusive, né? Porque eu sentia ainda muitas dores durante o primeiro ano dela, né? Depois que ela nasceu, dores nos pés, etc e tal. E eu ia em tudo quanto é médico aqui e nenhum médico descobria, gente. Voltei do Brasil quando a Belinha fez um ano. Comecei o meu canal aqui no YouTube. Se vocês tiverem curiosidade de saber, vocês podem voltar lá atrás, que vocês vão ver que lá nos meus primeiros vídeos eu estava magrinha ainda, com os meus 60 e poucos quilos e blá. E eu fui engordando ao longo do tempo em que eu tinha aqui o canal, gente. Mas uma coisa que eu não me conformava é que eu engordava, eu comecei a engordar assim de graça, sabe? Como eu disse, nunca tive o corpo esbelto, magrinha, mas também nunca fui tipo obesa. Obesa que eu quero dizer, acima de 71 quilos, né? Tenho sobrepeso, tenho obesidade e tal. Sempre me mantive ali, né? 65, 70, 65, 70 é a minha faixa de peso ideal, entendeu? E aí eu comecei a engordar do nada, de graça, engordar, 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 engordar. E, gente, só pra resumir a história, eu fui parar em 92 quilos. Era o que eu estava pesando em julho do ano passado, quando eu comecei com esse processo de emagrecimento que eu estou ainda, sabe? Nunca cheguei nesse peso, nem com a belinha na minha barriga, entendeu? E nesse meio tempo, gente, eu estava fazendo várias investigações médicas, como estou até hoje, acreditem, se quiser, por conta de todas as dores que eu sentia no meu corpo, por conta de tudo, gente. Me deram vários diagnósticos errados, disseram que eu tinha fibromialgia. Eu não descarto a possibilidade de eu ter fibromialgia, gente. Acontece que eu li muito a respeito disso, e fibromialgia, a gente sente muitas dores, sim, no corpo inteiro, só que essas dores não causam alteração, assim, no sangue, entendeu? Os médicos deduzem que você tem essa doença depois de descartar várias outras possibilidades. Mas, para resumir a história das doenças, o último exame de sangue que eu fiz deu muitas alterações no meu exame de sangue, deu inflamações altíssimas, deu falta de vitamina D altíssimas, deu colesterol altíssimo, tipo, muito além do muito alto, entendeu? Deu falta de ácido fólico, deu um monte de falta de alguma coisa, gente. E eu já fui em reumatologista, eu já fui em clínico geral, eu já fui em ortopedista, e eu já fui em podriástica, eu já fui em tudo quanto é médico que vocês podem imaginar. Um deles me diagnosticou com artrite reumatoide, né? Que é essa doença que eu trato desde então. O meu médico, que é o clínico, que é o que eu vou sempre, ele me diagnosticou com problema na tireoide, eu não sei qual é o nome exato, aquela que o metabolismo não funciona, entendeu? Me detectou com este problema, por enquanto foi isso, né? Mas isso não resolveu os outros problemas que começaram a aparecer em mim, gente. Foram muitas doenças, assim, muitas a ponto de eu estar no Walmart andando e eu tendo que pegar, sabe aqueles carrinhos de idoso? Eu não conseguia andar, gente. Eu tava nesse ponto. E meu esposo até falava, minha mãe, ah, mas não é porque você tá muito gordinha, porque você engordou muito e tal. Poderia ser, sim, poderia ser. E eu passava a acreditar nisso, só que eu conheço tantas pessoas que são gordinhas e que não tinham metade dos sintomas que eu tinha. Não é possível que uma pessoa desse tamanho, tipo, com 1,68m de altura, não tem capacidade de carregar o próprio peso, entendeu? E aí eu fui no médico, fiz um escândalo, etc e tal. Eu já estava tomando remédio pra tireoide, só que pra mim que ele não estava funcionando, porque o meu metabolismo não estava voltando a funcionar normalmente. Eu não conseguia fazer nenhum exercício físico, porque eu não conseguia sequer caminhar. Quem dirá fazer exercício físico? Eu não conseguia segurar minha filha no colo, gente. Eu só segurava minha filha no colo pra tirar foto, o carrinho dela ia comigo pra todos os cantos. Essas dores que eu sinto, elas não melhoraram até hoje, mas quando o médico trocou o meu remédio da tireoide em julho do ano passado, de cara, assim, eu perdi 5kg no primeiro mês, sem fazer nada, sem fazer dieta, sem fazer nada. Eu perdi 5kg no primeiro mês. Beleza, parti de, acho que, 92 pra 87. Foi um negócio assim. E foi quando, inclusive, eu fui pra Nova York encontrar meu marido. Eu estava pesando isso, ainda estava bem gordinha. E muitas pessoas viam fotos, porque em Nova York eu postava no Instagram também fotos de corpo e tal. Ah, mas você está magrinha e tal. Realmente, eu já tinha emagrecido 5kg perto do que eu estava, entendeu? Mas magrinha, eu sabia que eu estava muito longe de estar, porque eu sabia quanto eu estava pesando. Só que muitas pessoas confundiam o fato de eu estar magrinha pelo fato de eu estar um pouco mais acinturada, gente. Que acontece que em 2008, há 10, exatos 10 anos atrás, eu fiz lipoaspiração, entendeu? Foi a única cirurgia estética que eu já fiz na minha vida, né? Porque eu tinha muita trauma do meu culote, eu sempre me achei bunduda, sabe? Sempre achei que eu tive um poposão e um culotão e a minha lipa era pra isso. Só que quando você vai fazer uma lipoaspiração, gente, ele não faz só a lipoaspiração ali naquele coisinho, quinho lá, que você quer, o culote que você quer tirar. Não, aí já faz aqui, já faz aqui, enfim. Onde ele mais mexeu, que eu me lembro, foi nas minhas costas, na cintura, então ele deixa assim, um pouco mais acinturadinho. Não mexi na minha bunda, gente, pelo contrário, o que eu queria muito era diminuir o meu popô e não aumentar, sabe? Só que eu me lembro que ele fez uma coisa errada, que ele lipo, assim, essa parte de baixo da minha coxa, que eu vou já mostrar pra vocês, né? Que eu não pedi pra ele fazer isso, mas parece que é de praxe desses médicos, assim, que trabalham com esteticista, parece que eles têm um formato de corpo, que parece que eles querem te esculpir, você com bunda ou não, dependendo do médico, eu era muito leiga, gente, eu fui no primeiro médico que eu conheci, eu não tinha muito... Apesar de eu trabalhar, ganhar bem e tal, o meu dinheiro era contado, assim, eu não tinha pra dinheiro fazer lipoaspiração. O médico me apareceu, que uma pessoa me indicou que me cobrou um valor que eu achei, assim, tipo, que dava pra eu pagar, eu paguei e aí ele fez, né? Ele tirou aqui um pouco das costas, tirou da cintura, o culote mesmo que eu pedi, ele tirou muito pouco e lipou, assim, embaixo da bunda, o que deixou ainda a minha bunda maior, parecer maior do que ela já era, entendeu? E nisso eu pesava lá os meus 69 quilos, quando eu fiz 69, acho que era isso que eu tava pesando quando eu fiz essa lipo, o meu culote mesmo, que é bom que eu queria que ele tirasse, ele tirou, assim, tipo, só um teteco, entendeu? E aí o que acontece? As pessoas me viam com aquela cinturinha, porque por mais que você engorde depois que você faz uma lipo, aquelas gorduras que a lipo tirou, elas não voltam mais, elas foram sugadas, né? Porque a gordura, imagina uma bexiga, um balão cheio, entendeu? Esse balão cheio é uma célula de gordura. Uma vez que você emagrece, esse balão, que é a sua célula de gordura, ele murcha, mas ele tá sempre ali, entendeu? Ele vai ficar murchinho, mas tá sempre ali. Uma vez que você engorda de novo, ele enche. E quando você faz uma lipoaspiração, eles sugam aquela gordura, então aquela gordura vai embora, ela não tá mais ali, entendeu? Então se eu engordo de novo, eu não vou engordar na minha cintura, nos lugares onde ele me lipou, porque aquela célula de gordura já não existe mais ali. Então pelo fato de eu sempre ter, assim, aquela cinturinha, as pessoas confundiam, assim, achando que, ah, falava que ao invés de eu ser magra, falava que eu era gostosa, né? Porque tava sempre ali, a cinturinha, o bundão, e eu também nunca fui barriguda. Eles não lipam a barriga, tá? Porque eles têm medo de pegar algum órgão, pelo menos, foi isso que o médico me falou. Eles não lipam a barriga, mas eu nunca fui, assim, tipo, barriguda, sabe? Então, eu nunca fui barriguda. Aquela cinturinha, aquele popozão, o povo falava que eu era gostosa, mas em Nova Iorca, no passado, eu estava pesando 87 quilos. Fui pro Brasil, cheguei no Brasil pesando 85, porque em Nova Iorca, eu ainda perdi mais dois, né? Tudo isso sem fazer dieta, nem nada, que era devido aí a, imagino eu, que era o remédio da tireoide, certo? Fui pro Brasil, fiquei um mês e meio no Brasil, nesse um mês e meio do Brasil, eu perdi, acho que mais 4 quilos, enquanto eu estava no Brasil, então eu voltei do Brasil pesando 81 quilos. Tudo isso sem fazer, assim, nenhuma dieta mirabolante. Eu atribuí isso ao remédio da tireoide, que regularizou o meu metabolismo, tal, e eu fui emagrecendo naturalmente, só que esses 4 quilos que eu perdi no Brasil, eu acho que teve uma ajudinha da criolipólise, que eu fiz, que eu até comentei com vocês, né? Que foi a Bárbara Lopes que me indicou, tal, daí eu fiz na Amosa Estética. Não é cirurgia, não é nada, é esteticista, gente, que eles fazem aqueles negócios de reduzir células de gordura, etc, e tal. E eu acho que uns 2 quilos aí, pelo menos, foi devido aí a essa criolipólise. Aí eu já estava sentindo mais aliviada, e eu percebi que as minhas dores estavam diminuindo. E aí eu falei, meu Deus, não é possível, será que realmente era porque eu estava bem gordinha mesmo, que era por isso que eu estava sentindo todas aquelas dores, mas elas nunca foram embora, elas continuam aqui, entendeu? Aí continuei investigando as causas da minha doença, etc, e tal. Eu prefiro deixar pra contar em outro vídeo como funciona a medicina aqui nos Estados Unidos, gente, porque no meu caso a experiência é péssima e é revoltante. Tanto que eu estou indo para o Brasil e eu vou pagar, apesar de eu ter convênio, seguro médico aqui, eu vou pagar consulta particular, exame particular no imunologista, porque um dos médicos que eu fui aqui já me afirmou que eu tenho alguma doença autoimune, que está me atacando, que está me destruindo por dentro, só que assim, o que ele me disse foi, isso não é um problema meu. Exatamente, gente, foi exatamente isso que eu ouvi do médico, você tem que procurar um imunologista ou um endocrinologista, foi um negócio assim que ele me falou, não sei o que endocrinologista tem a ver com isso, mas foi isso que ele me falou. E na maior frieza, mas o meu médico primário, que aí no Brasil a gente chama de clínico geral, que é aquele que te atende primeiro, ele falou assim, não, tudo bem, quanto mais você emagrecer, menos dor você vai sentir. Eu não posso investigar as causas da sua doença, você realmente tem que procurar um especialista, mas quanto mais você emagrecer, melhor. Mas o que eu posso fazer para adiantar é ir te medicando e tal, para você ir sentindo menos dores possíveis até que você resolva esse problema, entendeu? E nessa brincadeira, gente, para resumir, eu estou tomando, acho que cinco tipos de remédio. Eu estou tomando remédio para dor, que esse mesmo remédio para dor, ele também é tratado como antidepressivo. Remédio para dormir, porque eu não durmo à noite. Eu estou tomando remédio para ansiedade. Eu estou tomando três tipos de vitaminas diferentes, vitamina D, ácido fólico e mais não sei o que lá. Eu só sei que é um bando de comprimido que eu estou tomando todos os dias, gente. E a minha alimentação, eu juro para vocês que ela continua assim, tipo, a mesma. O que eu estou tentando fazer, que foi o que eu expliquei para vocês lá no Instagram, foi que eu tentei diminuir coisas que eu percebia que eu piorava quando eu comia. Por exemplo, quando eu como muito doce, muito chocolate, por exemplo. Ontem foi Páscoa, eu comi chocolate, é três dias sem ir no banheiro agora, entendeu? Vinho, eu sempre gostei de tomar uma tacinha de vinho por dia, porque eles sempre disseram que faz bem e tal. E mesmo quando eu estava lá, voltando ao meu peso normal, quando eu tive a Belinha, eu tomava e não me fazia mal nenhum. Mas eu comecei a perceber que uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho, começava a me inchar as pernas num tanto. Meu pé começava assim, ó, latejar, latejar, começava a me fazer mal. Então, esse tipo de comida, que eu percebi que estava me fazendo mal, eu meio que cortei. E cortei também comida que tem colesterol muito alto, porque quando eu vi no meu exame de sangue, que foi o que eu questionei o médico, eu falei assim, o meu colesterol está muito alto, mas eu não sou o tipo de pessoa que vive só de besteira. Eu como comida, eu como arroz, eu como feijão. Aqui em casa a gente não faz nada frito, entendeu? Eu tenho aquela minha airfryer lá, que tudo que é carne, que é coisa, vai pra lá. Eu não vivo de McDonald's, pelo contrário, assim, McDonald's nem mata a minha fome. Uma vez na vida, outra na morte, em caso de urgência, ou então pela Belinha, sabe? Quando ela quer um Happy Meal, alguma coisa assim. E ele falou que isso poderia ser etário. Deu um monte de desculpa, gente. Enfim, eu comecei a cortar esse tipo de alimento da minha vida, e desde então, eu comecei a perder quilos, gente. Mas perder, assim, devagarzinho. Pra resumir a história, que esse vídeo já está com mais de meia hora, hoje, eu estou pesando 70 quilos exatos novamente, que seria o meu peso ideal. Entendeu? Que seria o meu peso ideal. Tipo assim, é o máximo, é o meu limite máximo, entendeu? Olha, gente, estou aqui com uma blusinha, ela está larguinha, assim, sabe? Estou com uma calça aqui, fusou, olha, pra vocês verem. Meu poposão está aqui, eu não gosto dele, só pra vocês saberem. O meu culote, que eu tanto pedi pro médico tirar, continua aqui. E é esse o corpo que eu estou, que é o meu corpo, tipo, onde todas as roupas que eu tenho no armário me servem, entendeu? Ou seja, é um manequim 42. Se eu perder mais 3 quilos, 4 quilos no máximo, eu já entro no 40, tenho bastante coisa 40, que me serve, inclusive, na parte de cima, porque eu nunca fui peituda, né? Eu estou com um sutiã de bojo aqui, mas nunca fui peituda. Então, algumas coisas, assim, do manequim 40, me servem. Calça, por exemplo, não está servindo por causa do poposão. Então, se eu perder mais esses 4 quilos, eu consigo fazer a calça entrar. Mas, de outubro pra cá, que foi quando eu voltei do Brasil, eu perdi aí 10 quilos, só que são 6 meses. Então, digamos que, embora eu tenha perdido aí 10 quilos em 3 meses, eu atribuo esses primeiros 10 quilos aí à medicação que eu estava tomando lá, da tireoide, da alimentação, essas coisas assim, mas nunca, assim, passei fome, entendeu? E esses últimos 10 quilos, que foi o que eu emagreci, desde que eu vim do Brasil pra cá, né? Que eu vim pra cá pesando 81 quilos, né? Eu perdi em 6 meses, gente, que não chega a 2 quilos por mês. Então, eu imagino que esses, esses, vou colocar, vai, 1 quilo e meio, 1 quilo um mês, 2 quilos outro mês, mais ou menos nessa faixa. Eu imagino que isso tenha acontecido por duas razões. Uma, por conta da alimentação, que aos poucos eu estou trocando, evitando, como eu disse, esses alimentos assim, que me fazem mal. E a outra, eu acredito também que por eu estar tomando um bando de remédio pra dor, pra isso e aquilo, que tenha diminuído um pouco da minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa realmente muito ansiosa. Como eu disse, eu não sou de comer muito, mas se eu ver uma lata de leite condensado na minha frente, eu sou capaz de mamar a lata inteira, assim, tipo de, de tanta ansiedade, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu parei de fazer, mas falar pra vocês, ah, o que você fez? Exercício físico, gente, nenhum, porque o meu corpo não aguenta de dor. O médico já disse que eu tenho os ossos fracos, que eu tenho os nervos fracos, que tem muita coisa errada aqui comigo, que ninguém descobre o que que é. Por isso que eu não consigo fazer exercício, eu estou fazendo fisioterapia, toda semana eu vou pra fisioterapia, né? E aí, aos poucos, conforme eu for perdendo mais peso, porque de acordo com o médico, eu tenho que perder ainda mais 7 quilos, assim, o peso que eu tenho que, meu peso ideal, assim, pra eu não sentir dor, porque o meu corpo é fraco, porque os meus ossos são fracos, porque é tudo fraco, até que eu consiga fortalecer os meus músculos, os meus nervos e tudo, é 63 quilos. Então, isso significa que eu ainda tenho que perder mais 7 quilos aí. E se eu perdi 10 em 6 meses, eu imagino que esse 7 vai até o final do ano, entendeu? Então, é tipo mais 1 quilo por mês, digamos assim. Por conta médica, gente, não fiz nenhuma dieta mirabolante, e não é que tipo, ai, eu era gordinha e emagreci, era o contrário, eu era, eu não vou considerar magra, vai, eu sou uma pessoa grande, uma pessoa normal. Eu era uma pessoa normal, e eu engordei, foi isso que aconteceu. O porquê que eu engordei, se não foi a tiroide, gente, eu ainda não descobri. Então, eu nunca tinha pesado 92 quilos, que era o que eu estava pesando, quando eu comecei a emagrecer. E isso coincidiu com o blog aqui, com o canal, né? Se vocês podem pesquisar minhas fotos lá no Facebook, é tudo público. Procurar no Futukaki, lá no Antigamente, vocês vão ver que eu nunca pesei isso daí. Também não tenho nada contra gordinho, gente. Eu acho gordinho lindo, só que infelizmente, nem que eu quisesse aceitar as minhas gordurinhas extras, que eu ganhei, meu corpo não estava aceitando, minha saúde não estava aceitando, entendeu? Então, é por isso, eu fui forçada a voltar ao meu peso normal, porque agora eu estou no meu peso normal, e tento aí que me esforçar pra perder mais ainda, e ao mesmo tempo que perder, fortalecer a minha musculatura, gente. Mas até aí, nenhum milagre aconteceu, não foi nada mirabolante, como eu falei, demorou muito tempo, ou seja, quase um ano, pra eu perder os quilos que eu ganhei, que não eram meus, digamos assim. E sem passar fome, gente. Se eu tenho vontade de comer um docinho, eu vou lá e como e tal, mas se comer hoje, eu evito de comer amanhã, justamente pra eu não ficar ruim, pra eu não ficar passando mal, entendeu? Ontem mesmo, quem me acompanha aqui no Instagram, viu que eu desenhei patinhas na casa inteira, pra esconder o avinho da minha filha, e aí depois eu fiquei o resto da tarde deitada, porque não me aguentava levantar de dor, esse tipo de coisa, gente. Então, a fisioterapia é pra me fortalecer, esse tempo que eu vou passar no Brasil, eu vou fazer academia, né, porque eu não posso pagar uma fisioterapia aí, só que pra fazer exercício leve, pra fortalecer o músculo, e perder o peso pra que eu sinta menos dor. Tem uma pista do que eu tenho? Tenho, gente. Eu não queria falar, mas eu vou falar, porque nós descobrimos que a minha mãe tem lúpus, né, então os sintomas dela é o mesmo que o meu, não tô dizendo que eu tenho, porque a minha mãe tem lúpus, que eu também tenho lúpus, mas é uma coisa que passou pela nossa cabeça, pelo fato de eu ter os mesmos sintomas, né, e como os médicos me receitaram os mesmos remédios que minha mãe toma, e eu senti uma leve melhora com eles, a gente tem essa pista e outras coisas que eu vou investigar no Brasil. Então, eu não estou magra, gente, nem magrérrima, nem magérrima, como vocês estão falando. Eu estou no meu peso normal, e agora que eu estou no meu peso normal, que eu preciso ficar magérrima, que eu preciso aí descer por 63 quilos, mas eu espero que tenha ficado esclarecido, que vocês me ajudem com bastante energia positiva, pra que eu consiga não só manter esse peso aí, emagrecer mais ainda, por causa da minha saúde. E esteticamente falando, gente, eu não tenho problema, assim, com o meu peso, com a minha estrutura física, tem duas coisas no meu corpo que eu não gosto, assim, sabe, que me incomodam, né, que eu não gosto. Eu acho que meu braço é grande, tanto que, por mais gordinha que eu tivesse, né, todo mundo se assustava quando me via de corpo, porque eu, quando eu estou, assim, só de colo pra cima, né, dava a impressão que eu era mais gordinha ainda, né, por causa do papo e do braço, que sempre foi grande. Então, eu queria ter um braço menor, né, então, uma cirurgia, eu acho que não resolveria, então, ele é meu, ele vai ter que ficar aqui, não tem jeito. E outra coisa que eu tenho vontade de fazer esteticamente, que se um dia eu tiver condições financeiras de fazer, não é minha prioridade. Entendeu? Tem muitas coisas financeiras que a gente precisa resolver, mas se um dia eu tiver esse dinheiro assim, ah, não vai me faltar, vai, eu posso cuidar de mim, fazer uma cirurgia, e eu gostaria de fazer uma abdominoplastia, né, que é aquela barriguinha, sabe aquela pelinha que fica depois que a gente tem filho? Quem é mãe sabe? Fica umas coisiquinhas aqui na barriga, então, eu tenho vontade de esticar aquilo ali, porque aquilo ali não é gordura, aquilo é pele, né, por causa da barriga crescer e voltar. Não sei, eu gostaria muito de ter outro filho, eu já falei isso antes pra vocês, mas devido ao meu estado de saúde, eu não sei se eu daria conta de ter um outro filho agora, principalmente sem poder pagar uma pessoa pra me ajudar, tal, é só eu, Belinha, e mais uma criança e mais o canal, tudo pra eu cuidar, então, eu não sei se eu daria conta disso, então, eu nunca cogitei essa hipótese de realizar, esse desejo meu pessoal, né, da abdominoplastia, por causa de não saber se vai ter ou não o segundo filho, entendeu? Mas, futura Deus pertence, ele que sabe de todas as coisas, se eu vou ter, se eu não vou ter, se eu vou fazer a abdominoplastia, se eu não vou fazer, no momento, o que interessa é eu chegar no peso, que eu sinta menos dores e descobrir exatamente o que eu tenho, gente. E aí, lá no Instagram, gente, eu vou conversar um pouquinho com vocês lá, eu vou postando dia a dia do que eu como, vou explicando pra vocês. Deixe seu joinha, sugestão de vocês, o que mais vocês querem saber sobre mim, sobre o que eu faço, sobre minha vida, sobre minha família, sobre onde eu vivo, o que que acontece, que eu gravo aqui contando tudo pra vocês, tá bom? Me sigam lá nas redes sociais pra vocês acompanharem tudo isso que eu vou postando lá no dia a dia também. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! E aí Obrigado.